O amor da letra é o Senhor, da letra é o Senhor, da letra é o Senhor, da letra é o Senhor. E aí, bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, a galera tá entrando no ar aí o nosso primeiro videão desse domingão, como sempre, com muitas informações pra trazer pra vocês. Antes disso, dê tudo no like no começo do vídeo que já ajuda a gente bastante. Se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente também lá no Instagram. E ó, a parada é a seguinte, você que quer ficar de olho no Mercado da Bola, não perder nada, já baixa de graça aí o aplicativo da OneFootball. Além de acompanhar as negociações do Mercado da Bola, você pode assistir ao vivo e de graça jogos da Bundesliga, o campeonato alemão das principais ligas do mundo. Além disso, você também consegue acompanhar notícias e dados estatísticos do futebol brasileiro e internacional. E você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão e aí toda a notícia do Vasco, o aplicativo humana notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. OneFootball é parceira do canal Futebol Aço. O link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais de ver sem. Bom galera, a situação é a seguinte. Primeiro, vamos começar o vídeo aí com duas situações. Ontem o Vasco levou um bom público aos Estados Unidos, assim como também no jogo do River Plate. Isso mostra como o Vasco de fato tem uma torcida aí mundial, né? Tem torcedor do Vasco espalhado por todos os cantos. E como esses jogos internacionais são legais. Pra você conseguir dar oportunidade de outros torcedores aí que amam o clube e moram em outros países poderem ver o jogo. A gente viu relatos de torcedores do Vasco que saíram do México, porque não é tão longe dos Estados Unidos pra ver o jogo. Gente que veio do Canadá. Fora a galera que rodou os Estados Unidos todos pra chegar a Orlando e também a Flórida. Pra quem não sabe, os Estados Unidos territorialmente é um dos maiores países do mundo. Brasil, Rússia, China, Estados Unidos, se eu não me engano a Índia também, acho que são os cinco países maiores do mundo em termos de dimensões territoriais. Teve uma galera dirigindo aí 13, 12, 10 horas aí cortando os Estados Unidos pra chegar fora e ver o jogo. Então nesse aspecto é muito bacana. E falando sobre a torcida do Vasco, eu vou começar o vídeo já primeiro com a torcida da Força Jovem do Vasco dos Estados Unidos. Fazendo uma singela homenagem ao Roberto Dinamite. E também, já dentro do estádio, a homenagem ao nosso eterno ídolo que infelizmente hoje completa duas semanas que ele nos deixou. Então com vocês aí, a galera da Força Jovem puxando um casaco em homenagem a ele. E dentro do estádio, a galera também puxando um adinamite, enquanto ele era homenageado no telão. Dinamite é nosso rei! Ei, ei, ei! Dinamite é nosso rei! Ei, ei! É uma átima pela dois! Aí eu faço assim! O Dinamite nada! Tudo! Como é que é que é que é? Que é saca! Que é saca! Que é saca! A turma é boa! É bem com o Tampuzanga! Faz gol, faz gol, faz gol! Vamos todos cantar embora! Bom, além da torcida, os novos donos aí da Vasco da gama SAF em 70%. Estiveram presente lá. Já passaram pra vocês aí na tela foto aí do Tyler Pasco com seu pai e também do Josh Wander abraçado ali com o Luiz Melo, que é CEO do Vasco da gama SAF. Então eles estiveram lá presente. Caiu bem a camisa dos gringos, hein? Essa camisa aí do Vasco é muito bonita. Inclusive foi eleita a camisa mais bonita do mundo no ano de 2022. Bom, sobre a questão do encerramento da passagem do Vasco nos Estados Unidos, vou trazer pra vocês uma nota oficial que a assessoria de imprensa do Vasco mandou pro grupo de imprensa. O Vasco treina hoje pela manhã, esse hoje, leia esse domingo agora, no CT do Inter Miami. E parte dos atletas realiza a atividade de recovery, que é uma atividade de recuperação. Galera que jogou mais, fica na piscininha ali e tal, mas se recuperando do jogo. A delegação deixa a Flórida no fim da tarde deste domingo e tem chegada ao Brasil prevista para amanhã de manhã, desta quarta-feira. A tarde será livre e todos se representam na terça. Então veja bem, o Vasco sai da Flórida na parte da tarde deste domingo, chega ao Brasil só na segunda de manhã. A viagem é bem longa, tá? O voo é longo, então eles chegam de manhã cedo. Chegando ao Brasil, folga. Todo mundo vai para suas casas, matar saudades das suas famílias aí. Na terça-feira, reapresentação do grupo. O jogo já é na quarta-feira, à noite, contra a Portuguesa 9 e 10. Então por essa viagem longa, início de temporada, e um dia para treinar antes do jogo, o Vasco ainda não confirma se realmente irá ao time titular. Talvez vá o grupo todo que estava nos Estados Unidos, mas o time reserva a começão do jogo e os titulares no banco. Estou dando um chute aqui, ou não. De repente uma mescla. Talvez, como eu citei até no meu pós-jogo, Paulo Vitor, que foi muito bem. O Robson, que não viajou e é do time principal. Tem a questão do visto. De repente já começa jogando de titular do lado direito. Talvez com o Conceição à sua esquerda, com o Léo descansando um pouquinho, o Paulo Vitor ficando titular e o Lucas Pitão no banco. Enfim, não são coisas a observar. Sobre o Luco Orediano, o Vasco até agora não trouxe nenhuma nova informação a respeito da situação clínica do atleta. E sobre o Luco, o companheiro Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos apurou que a lesão dele não foi tão simples não, tá? Então, não se sabe exatamente quanto tempo ele vai se recuperar. Parece que a lesão da coxa dele foi uma lesão importante, tá? Inclusive o Vasco tá no mercado atrás aí de um primeiro volante. Pra finalizar esse zoom aí, falando dos Estados Unidos, eu vou deixar com vocês três personagens importantes do jogo ontem, dando um depoimento curtinho ali na saída do jogo. Primeiro, Figueiredo, que marcou seu quinto gol com a camisa do Vasco. Primeiro gol de dentro da área, tá? Os outros quatro gols todos, sem exceção, marcados de fora da área, seja de falta ou de chutes aí pancado ou bem colocado. O Ivan estreou, fez uma grande defesa numa falha do Miranda. E também o Alex Teixeira, que marca um gol também e ganhou uma moralzinha ali. Sobre o Nenê, uma informação importante. O Nenê, com o seu gol marcado ontem, informação do companheiro André Garone, ele chegou ao número do gol 61 com a camisa do Vasco. Com isso, ele é o trigésimo maior artilheiro da história do Vasco. Vou repetir, de toda a história do Vasco, que tem mais de 120 anos, o Nenê, ele já tem 61 gols e só fizeram mais gols do que ele na história inteira do Vasco. 29 jogadores. Ou seja, o Nenê é sim um gigante na história do Vasco da Gama, merece todo o respeito. E ele bateu uma outra marca ontem. Ele é o jogador mais velho da história do Vasco a fazer um gol. O jogador mais velho da história do Vasco a marcar um gol havia sido o Romário em 2007, numa goleada por 4 a 0 sobre o Grêmio, inclusive depois desse jogo, o Romário pendura a chuteira, o Vasco ganha por 4 a 0 e o Romário marca dois gols nessa partida. O gol 1.001 e o gol 1.002. O Romário tinha, à época, 41 anos e 3 meses. E o Nenê marcou o seu gol com 41 anos, 6 meses e 3 dias. Repetindo aqui, a história do Nenê é magnífica, é o trigésimo maior artilheiro da história do Vasco no século XXI. Você deixando aí, né, de 1999 pra baixo, ele é o segundo maior artilheiro da história do Vasco atrás apenas do Romário, que é até covardia comparar um com o outro aí. Então o Nenê é um gigante pra história do Vasco, merece sim todas as homenagens, se tratado com o máximo respeito e carinho. Mas, na minha opinião, depois do contrato de abril, realmente tá na hora do vovô não sei se encerrar a carreira, que é um desejo dele. Gostaria que ele terminasse aqui, mas não vejo muito o Nenê ainda agregando muito pra gente nessa temporada, não. Tá bom? Pra finalizar esse assunto, né, acabou que eu fui falar, vou dar uma informação do Nenê e me estendi. Vou deixar com vocês Figueiredo, Ivan e o Alex Teixeira dando relatos aí após o término da partida. Confere aí. Mais um gol, não foi aqueles gols bonitos não, né, mas passando também pra homenagem o querido Roberto D'Amici aí, tá? Então é isso, gol pra ele, bora. Muito feliz pela estreia, gera uma grande ansiedade, né, uma grande responsabilidade. Mas a gente passa o avanço, vai ganhando confiança e agradecer a força que tava aí torcendo pra gente. Muito feliz por ter estreado a vitória e ter tomado gol. É isso, feliz aí por voltar, feliz pelo gol, aquilo tá em parabéns. Vamos embora. E eu não paro, não paro não. E eu não paro, não paro não. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha pra trazer pra vocês nesse videão. Logo mais aí no início da noite, finalzinho de tarde, eu chego com vocês com a nossa segunda edição, beleza? Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer uma meia de quem volta vai, tamo junto. Valeu, fui.